Olá, crianças! Bom dia! Eu sou a professora Denise, do segundo ano A. Estou aqui para dizer que estou com muita saudade de vocês, ok? E essa semana nós estamos recebendo, vocês estão recebendo pelo aplicativo, vários vídeos que nós, professoras, preparamos para vocês, referente aos nossos conteúdos. E com certeza, como vocês são crianças bem responsáveis, sei que vocês estão fazendo todos. Fiquem de olho na matemática, prestem bastante atenção nas operações, porque está vindo muita coisa nova para a gente fazer junto. E logo, logo esse tempo vai passar e estaremos de novo juntos em sala de aula. Um beijo no coração e, ó, fiquem como a Tia Denise, quietinhos dentro de casa com suas famílias, ok? Um beijo para vocês. Segundo ano A, Tia Denise está assim, ó, com muita saudade de vocês. Logo, logo vamos estar juntos. Beijos! Tchau, tchau! Tchau!